Uma tradição popular que mostra o poder da fé, são as benzedeiras, misturando religiões e elas transmitem a cultura da reza de geração em geração. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje, a produção é de Felipe Correia e André Cavalcante. É um dom para mim e eu tenho muita fé, porque se a gente fizer sem a fé, às vezes nem vale nada. Eu acho sim que eles não levam a sério e querem que eu rezo e eu faço milagre, mas eu não faço milagre. Eu considero como Deus me deu o caminho, porque um profeta não é fácil, né? Olha, eu morava junto com a minha avó. Minha avó já estava com 85 anos e ela me perguntou se eu fazia esse trabalho aqui no lugar dela, que ela ia parar. Ah, então ela passou esse trabalho para mim, eu estava com 10 anos, eu era criança ainda. Não cobre porque eu acho que a gente não pode ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Até querem me pegar, mas eu não cobro, porque isso é voluntário, né? Eu não considero uma profissão, não. Eu considero, assim, um ato católico, né, para ajudar as pessoas e para ajudar a mim mesmo. Profissão, não. Uma devoção. É uma coisa boa, uma coisa para Deus. Então eu acho que isso não deve acabar. André? Isso. Vamos pra cá. Deus da som, Deus do amor, Deus do amor, Deus da cor, André, em nome de Jesus. Meu Jesus Cristo, com o seu poder, com o seu poder, com o seu poder e o seu poder, santo e santo. Amém. É André, você estava com inveja, minha mão pesou na sua cabeça. O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe.